Hoje é se eu vou contar mais uma piada sem graça, viu? Essa eu aposto como ninguém não vai rir nunca, 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 viu? É assim, eu cheguei pra mamãe um dia e disse assim Ô mãe, ei, mulher me escuta, hein, mulher, ei, mãe O que é, menina? Deixa de ser besta, deixa Eu sei imitar um ventilador, ó Vai, né, como você é, desde besteira Pronto, mãe? Faltou energia e já é disso